Mano, olha isso. Jesus Cristo, mano. Agora o cara morreu. É, e agora que a gravação vai começar. Puta merda, valeu hein, jogo. É, tem que se parar mesmo. Mano, eu não acredito que eu perdi essa porra. Eu não acredito que essa porra não ficou registrada. Puta merda, sério. O cara ficou correndo em fim também. Tem como reviver ele? Vamos fazer macumba aqui. Ei, 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 ei. Não dá não. É sério, teu perseguidor morreu aí, teu fã. Jorginho. Quer botar um nome nele? Hein? Quer dar um nome pra ele? Mano, aquilo tava acontecendo mesmo. Tu tava vendo o cara correndo pra ti que nem um retardado. Fala que, fala que não foi isso aí. Por favor. Mano, eu ia colocar uma trilhazinha sonora, tá ligado? Ele correndo atrás de ti. Mano, ia ficar muito comédia, véi. Puta que pariu, véi. Muito bom. Esse jogo é muito bom, cara. Caralho. Olha as coisas que acontecem aqui. Jesus. Só por Deus, irmão. Ei, bicho. O negócio aqui tá de noite. Senão eu estaria morrendo aqui de... Sorrindo pra desgraça. Que... Que pariu. Os caras bugam o jogo. Os caras bugam o jogo. Eu vou falar que é eu que bugam o jogo. Hum hum. Sei. Olha aí. Apareceu uma pessoa pior do que eu. Que buga a inteligência artificial do jogo. Não é nem o jogo. É IA do jogo. Beleza. Hum hum. Conhecei alguém assim séria. Eu não conheço não. Hum hum hum. Acho que não, hein. Será que é double kill? Impressão... Meu meu cara fez o... Ele ferrou um negócio que não serve, é um berrateiro. Quando a onça vem e o pipoco come. Nada que isso, mano. Essas status aqui do Buda. É muito suspeito. Um pouco alterado eu estou. Eu diria. Vamos lá. Olha o cara dele, o cara dele, o cara dele. Ele está aí. Está muito fácil também. Gente, olha os caras ali. Estão indo na fila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O urubu, vai na coluna. Opa! E aí rapaziada, tudo bom? Caralho, o que que foi isso? Tem um golpe de lado. Muralha, meu parceiro. Vou guardar aqui para tirar o sangue da espada. Estão furando os meus amigos ali. Não vai deixar assim não. Pega o outro lá, sério. Vai! Aí, aí, defendi. Tem um ful da boca atrás dele. Tem um flanqueando a gente. Vai, 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 defendo. Vai que eu seguro. Manda que eu curo. Cura! Boa! É assim que... O jogo nem entendeu nada do que aconteceu. É assim que... É rapaziada, aqui nós fazemos qualidade. O que que tem aqui dentro? É muito suspeito essa casa. O cara morreu de bunda para cima. Todo mundo está morrendo assim hoje em dia. Caralho. Eita, que porra. Tem um cara aqui. Mas tem outro link no mapa. Quer ver? Falei! Falei! E essa espada giga que ele tem ali. Maluco! É meu! Boa! Eita! Pegando só as coisinhas azuis. Não vou pegar essas coisinhas que tem mais nada não. Nem vale a pena ficar coisando esse negócio. Eita! Olha o cara ali pra cima. Ai meu Deus do céu! Minha vida é boa! Nossa! Dois índias! Ai... Eita porra! O que que tem aqui? Vou pegar! Olha! Eita porra! Teu pipoco! Tem um golpe de salvado. Quer ir lá? Ah não dá né? Ah! Ela tava morta. Desculpa. Eu não vi não, senhor. Vem, Samurai. Nossa! Ele morreu! E essa espada aqui? Será que é forte? Ih, ataca. Deixando fogo mesmo. Desse aqui. O que que é? Ah! Bagulho de qualidade! Olha! Tem um bichinho ali ó! Putz! O negócio tá pegando fogo né? Não dá pra passar pra lá. Ou dá? Será? Eita porra! Você é maluco! Jogando fogo! Tira 69 mil velho! Tá maluco! Estes aqui! Estes aqui! Estes aqui! Ah, moleque, por aqui é rau! Olha o que tem aqui, olha. Bora, bebê. E o final? Andei espacado também. Caramba, tem muita coisa para explorar ainda, velho. Ai, eu buguei! Ah, na verdade. Oh, 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 levanta não, levanta não. Errou! Nossa senhora, o que é isso? O que é isso? Vou pegar esse aqui e ver se é item bom. Oi, é bom! Isso aqui é do coelho. Eita porra! Nossa! Não entendi! O que é isso? O que é isso? Eu usei o especial! Mentira! Não, 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 não... Não, 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 não. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, tipo... E aí? Caralho! Ué, não é por aqui não? Puta merda, bicho! Esses caras tão de canhão ali, de bazucão, véi! Ai é foda! Nossa, eu achei na cagada, nem vi esse maluco aqui! Vamos embora! Tem um aqui, ó! Veio no cantinho ele tá, ó! O verdinho, ó! Já pegou? Beleza! Lá no finalzinho, pô! Ó, ó, lá vem, lá vem! Caralho! Ah, moleque! Ó, ele tava morto não, caralho! Ele tinha morrido, véi! Ele tava parado e eu morreu! Filho da puta, tava vivo! Ó, o cara do machado, vem! Vem! Vem que eu te furo! Vem que eu te furo! Vem que eu te furo! E aí, meu patê! Tá indo pra onde? O que você fez? Como é que fica? Tipo... Quando um bicho morre... Tá com medo! Ih! É claro! Tô com medo! Caralho! Eu nem o que mano! Tô perdido! Tá por aqui mesmo? Vamos seguir os caras! Tá com medo é? É bom mesmo! A gente vai ganhar rapaz! Tô tranquilo! Porque é... O time da alegria! Ah lá! Vamos ganhar! Só é um maluco aí contra nós! Um exército! Eita porra! Que é bom! Fura! Vamos ver se tá do bom mesmo meu parceiro! Sai! Vem! Vai vai vai! Vem tui! Fui mal! Ai! Ai ai ai! Nossa! Tomei um dano de trovão do caralho! Eita porra! Vem vou com o diabo! Vem vou com o diabo! Vem vou com o diabo! Vai meu irmão! Vem aqui! Ai ai ai! Eu não velho! Eu não velho! Tem nada que eu tiro mano! Tá maluco! Nossa! Jesus! Curo mano! Nossa! Nossa! Eu tô voando! Eu tô voando! Ai bendei! Ai morri! Morri da queda eu acho! Ai! Eu não velho! Sai! Não vai pro seu poder de merda ai! Sai! Não vai pro seu poder de merda ai! Seu trouxa! Uh! Eu voando no meio do seu poder rapaz! Eu sou maluco! Eu furo bucho! Eu sou louco! Eu sou Kung Fu maluco rapaz! Cara! Joga muito bem! Nossa! Jogamos demais cara! Eu vi cara! Passou um crisco de morrer! Ele me jogou lá pra cima meu! Eu voei! Eu vi mano! Que massa! Acho que eu tomei mais dano por causa da queda não tem? Caralho bicho! Top! Aguenta não né? Não consegue! Vencido! Impressionante! É verdade! Será que vai terminar o espírito dele? Seria bom! Eu gostei do espírito dele! Tá bom! Não quero saber do teu clã não rapaz! Não quis nem saber do clã da porra do Itachi! É verdade! Vamos saber do teu! Vai tomar seu cu! Ela joga muito velho! Joga muito! Quer falar alguma coisa? Eu vou finalizar! O... O The Video! Mano puta que pariu! Por que a porra não tava gravando velho? Eu ficava apertando em mim velho! Desgraça! Olha! Vem a porra da lança dele! Espero que seja boa pelo menos! Pô! Foi louco mesmo velho! A fonte do mal! Vamos lá na fonte do mal! Que nós é louco!